Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase que tudo ficará bem. Tire aprendizado de tudo. O que significa libélula quando é vista? Qual é o seu simbolismo? O que significa no seu espiritual? Então, quando você vê libélula, ela representa o símbolo de mudança, transformação, renascimento, adaptação. Representa a prosperidade na cultura chinesa e tragédia na tradição sueca. Quando você sonha com a libélula, pode ser sinal de que vai ter mudanças na sua vida e uma pessoa também, em breve, uma pessoa que você tanto gosta, pode te chamar para sair. As libélulas, o simbolismo dela é mudança, transformação e renascimento. Ela continua a brilhar, não importa o que aconteça. E coloca seus ovos, né? Nas águas. E muito disso poderia acontecer que peixes, outros predadores maiores, comem seus ovos e elas chegarem em extinção. Extinção, mas não acontece isso. Então, simboliza que ela sobrevive. É sobrevivência. É você continuar a ser independente, continuar, transformar, se adaptar e esse é o simbolismo da libélula. Nas culturas diferentes, qual o que significa? Na americana, ela significa que são as almas de pessoas que se foram para dizer que elas estão bem, estão em paz. Principalmente quando você está em luto, que aparece uma libélula para você, significa que aquele ente querido que se foi, ele está em paz e está feliz. Nas tribos Rope e Pueblo, elas, as libélulas, são animais medicinais associados à cura e à transformação. Na tribo Navajo, a libélula representa água, encontrada em desenhos nas pedras perto de corpos de água. Na cultura japonesa, as libélulas são símbolos de coragem e de felicidade. Também são chamados de tombo. A libélula é um emblema empoderador, que as pessoas acreditam ser espíritos de pé de arroz. As libélulas costumam aparecer nas artes japonesas para representar o seu país com todo ou preserverança de uma pessoa só. Na cultura chinesa, as libélulas são sinais de prosperidade. A cultura alada é um simbolismo de boa sorte, principalmente quando se trata de finanças. Quando você vê uma libélula terão riquezas, as libélulas costumam aparecer nas artes, nas decorações, Feng Shui, para trazer prosperidade para o ambiente. Na cultura indiana, as libélulas são visionárias. Elas representam uma presença espiritual guiada para que seu ser ou eu superior. Sendo assim, as libélulas viram joias e tatuagens para simbolizar intuição e perseverança. Na cultura sueca, as libélulas são prestágio de ferimento ou tragédias. Eles acreditam que quando você vê uma libélula, algo terrível acontecerá com você. Esse significado mais obscuro por trás de uma criatura tão linda, enfatiza seu símbolo universal de renascimento e transformação. Na cultura vietnamita, as libélulas são símbolos de esperança. Eles acreditam que o inseto fruta-cor são símbolos de novos começos. É um lembrete para ter fé e tirar as coisas negativas, ser mais positivos. Então, os vietnamitas também têm libélulas como pessoas queridas que já se foram e aparecem para lembrar de sermos felizes e esperançosos na vida. Na cultura dinamarquesa e na portuguesa, as libélulas são vistas como maupresságios. A criatura pode parecer lindas e inocentes, mas as culturas citadas acreditam que são símbolos de poder satânico. E por isso que as libélulas costumam ser chamadas de agulhas do diabo. O significado cultural pode ser porque cada libélula morre, ela perde a cor e que dá a impressão de desilusão. O que significa quando a libélula pousa em você? Quando ela pousa, o primeiro significado tem mudança a vindo. Assim como as borboletas, as libélulas passam por uma transformação. Uma pousar em você é sinal de que passará uma transformação espiritual, física ou financeira. Respire fundo, aceite a mudança de braços aberto. Tente ver o lado positivo em vez de focar no negativo. Lembre-se que toda mudança é experiência de aprendizado e uma chance de crescer. Chegou a hora de sair da zona de conforto. As libélulas representam um novo começo e uma chance de crescer. Encare uma pousada em você como sinal para tentar algo novo ou seguir o caminho que não tomaria normalmente. Você nunca vai saber o que é maravilhoso. Coisas maravilhosas estão por vir. Por exemplo, chame seu amigo para tomar um café, um sorvete, vá à festa, escolha um livro para ler. Algo que você goste. Também é quando a libélula pousa em você, ela pode ser para você desacelerar e refletir sobre a sua vida. Você está com uma vida muito corrida, está querendo algo, sabe, muito rápido. Então é o momento de refletir, tirar a essência e os pontos fortes. Aceite as mudanças e vem com reflexão. Nada é fácil. Mas pensar bem que as coisas difíceis podem tomar uma pessoa, tornar você uma pessoa muito melhor. O que significa sonhar com libélula? Eu tenho um vídeo completo sobre sonhar com libélula, mas significa mudanças, transformação. Mas o vídeo completo sobre sonhar com libélula está no canal. Comente aí que eu mando para você o link do vídeo, mas pode procurar na playlist de sonhos, sonhar com libélula. Se você gostou do vídeo, é só se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Obrigada e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.